Falando ainda da crise financeira da Prefeitura Municipal de Capitólio, que está impactando os serviços da área de saúde, principalmente da Santa Casa de Capitólio. A diretora-presidente da Santa Casa de Capitólio, Gleida Cristina Gomes Araújo, mais uma vez notificou o prefeito Cristiano Silva e a secretária de Saúde, Aline Barbosa. Desta vez, Gleida informou ao prefeito que a Santa Casa vai paralisar a realização de alguns serviços à população, pelo fato de a Prefeitura não repassar o valor total dos recursos acordados em convênios. A partir do dia 1º de novembro, estarão suspensos todos os serviços de transferência e transporte de pacientes que derem entrada na urgência e emergência. Outro serviço que estará suspenso é a realização de exames laboratoriais eletivos. A Santa Casa informou ao prefeito e à Secretaria de Saúde que a ambulância de propriedade do município será devolvida. Essa ambulância era usada para o transporte e a transferência de pacientes. Ainda de acordo com a notificação, a diretora da Santa Casa informa que, por causa da ausência de recursos suficientes, a partir do dia 1º de novembro, o atendimento será realizado por apenas um médico plantonista, sendo restrito a casos de urgência e emergência. Bem, no último dia 18 de outubro, em reunião realizada com a diretoria da Santa Casa de Capitólio, o prefeito Cristiano Geraldo da Silva informou que o repasse mensal no valor de R$ 330 mil não seria mais honrado. O prefeito informou que repassaria apenas R$ 180 mil. Segundo a diretora da Santa Casa, Gleida Cristina, o valor é insuficiente para arcar com os altos custos de todos os serviços de saúde atualmente conveniados, sendo, portanto, necessária a realização do corte de alguns desses serviços. No início do mês de outubro, o prefeito Cristiano Silva decretou situação de emergência financeira na Prefeitura de Capitólio e promoveu uma série de cortes na administração pública. A Santa Casa, único local com serviço de urgência e emergência, foi atingida e não recebeu e nem receberá, segundo a afirmativa do prefeito, os recursos acordados em convênio no valor de R$ 330 mil por mês. Bem, o Jornal da Onda ouviu o capitalino e economista Gabriel Costa. Ele fez um estudo da situação financeira da Prefeitura e disse que não se trata de diminuição na arrecadação conforme foi justificado pelo prefeito. O economista disse que a falta de planejamento e os gastos excessivos levaram a Prefeitura a essa crise financeira a ponto de ter que parcelar o pagamento do salário dos funcionários. O Jornal da Onda entrou em contato com o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva. Ele disse que a secretária de saúde do município, Aline Barbosa, vai se reunir hoje às 3 horas da tarde com a diretoria e o corpo técnico da Santa Casa de Capitólio e que após a reunião emitirá uma nota sobre como ficará o atendimento à população. E aí O Jornal da Onda ouviu, Aline Barbosa, vai se reunir hoje às 3 horas da tarde.